Putaria, putaria, putaria DJ P7, vem do Mandelão, manda pra ela, vai P7 DJ P7 pra sua visão, pra todas perigosas Jogar a buceta, por cima da piroca DJ P7 pra sua visão, pra todas perigosas Jogar a buceta, por cima da piroca DJ P7 pra sua visão, pra todas perigosas Jogar a buceta, por cima da piroca Vapiraya, vem piraya, vem piraya, vem piraya, vem piraya Da buceta si no top, no top, no top, no top, no top Vapiraya, vem piraya, vem piraya, vem piraya, da buceta si no top Por cima da piroca, DJ P7 pra sua visão Pra todas perigosas, jogar a buceta Por cima da piroca, putaria o que procede Putaria, putaria, putaria DJ P7, jeito Mandelão, manda pra ela, vai P7 DJ P7 pra sua visão Pra todas perigosas, jogar a buceta Por cima da piroca, DJ P7 pra sua visão Pra todas perigosas, jogar a buceta Por cima da piroca, DJ P7 pra sua visão Pra todas perigosas, jogar a buceta Por cima da piroca, DJ P7 pra sua visão Vai piranha, vem piranha, vai piranha Vai piranha, vem piranha, vem piranha Dá a buceta se não top, não top, não top, não top, não top, não top Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha Dá a buceta se não top, não Por cima da piroca, do que P7? Pra sua visão, pra todas perigosas Jogar a buceta, por cima da piroca Putaria o que você tem, P7? Vem do Mandelão, manda pra ela, vai P7 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mardo!